Bom dia, está no ar, vou esticando a conversa com a professora Cassiana Amorim e nós estamos nessa série de apresentações sobre o TCA, Trabalho Colaborativo de Autoria. Estou aqui com os meninos do Nono C. Sejam bem-vindos. Podem começar a sua apresentação. Então, o nosso tema é desmatamento. O nome das pessoas que estão no nosso grupo é Lucas Silva, Luiz Carlos Rodrigues, Caio Ferreira, Ian Fernandes e Luiz Henrique. O significado da gente ter escolhido esse tema, desmatamento, também chamado de desflorestamento, consiste na retirada, cobertura vegetal, parcial ou total de um determinado lugar, enquanto alguns enxergam essa prática como uma ação necessária ao suprimento das necessidades do ser humano. Outros apontam o desmatamento como um dos maiores problemas ambientais da atualidade. O motivo da escolha é doenças e mortes. Doenças e mortes causam pelo desmatamento da Amazônia. Decorrem principalmente das queimadas. A redução do desmatamento associado às queimadas na Amazônia evitou de 400 até 1.700 mortes. Precoces por doenças respiratórias por ano entre 2001 e 2012 na América Latina. Como o desmatamento afeta as florestas? As florestas são áreas que possuem uma alta densidade de árvores e em que as copas se tocam formando uma espécie de teto verde. Elas são fundamentais para a vida do ser humano. De acordo com os dados do programa Nas Ações Unidas para o Meio Ambiente, cerca de 1,6 bilhões de pessoas ganham a vida em alguma atividade ligada à floresta. E cerca de 60 milhões de indígenas em todo o mundo dependem exclusivamente delas para a sua subsistência. Elas ainda são habitats de muitas espécies de animais e plantas. O desmatamento, também é chamado de desflorestamento, consiste na retirada total parcial das árvores, florestas e das demais vegetações de uma determinada região. Como não poderia deixar de ser, essa prática causa danos muitas vezes irreversíveis às populações que ali habitam, comprometem a biodiversidade. Ajudar, tentar ajudar em alguma forma, sabe? Incentivar as pessoas. Mesmo que fosse uma forma pequena, mas sempre tentar. O importante é incentivar, incentivar. Para incentivar as pessoas a não fazer o desmatamento aqui na escola. Então a gente teve a ideia de fazer o jardim da escola com frutas e verduras e chamamos alguns voluntários para poder ajudar a gente. A trazer flores, terras, garrafas pets, coisas que a gente usava. E ervas naturais. E o que vocês fizeram no fim? A gente arrumou o jardim, a gente colocou terra. A gente puxou terra, a gente colocou madeiras para poder plantar. A gente vai deixar isso como uma herança para a escola. Para eles saberem pelo menos que alguém já fez isso. É o último ano de vocês aqui. Que recado vocês têm para o pessoal que está aí ainda, que vai ficar mais ainda na escola? Então, o meu recado é que, não que seja só uma escola, mas pelo menos dê atenção às plantas, etc. Não desmatar elas, não ficar pisando, as pessoas quando vai para a casa pisa. E continuando com a unidade de dar atenção no trabalho, regando, plantando plantas novas, assim que possível. E não jogar lixo, coisas em cima das plantas. Então, por fim, a gente queria agradecer a todos os voluntários, os participantes do trabalho. São Lucas Silva, Luiz Carlos, Caio Ferreira, Ian Fernandes e Luiz Henrique de Queiroz. E todas as salas que trouxeram plantas, garrafas e tudo que a gente vai usar na replantação do jardim da escola. As considerações finais. Nós, do grupo do desmatamento, fizemos ações beneficentes ao meio ambiente da escola. Ao seu redor, fomos à escola, fomos às salas de aula para apresentar o nosso tema. E também falamos o quão importante é o desmatamento. E a nossa ideia é refazer o jardim da escola com frutas e verduras. As fontes das pesquisas do nosso grupo foi o Google e as reportagens do G1, etc. Então, por fim, a gente queria agradecer os envolvidos no trabalho, os participantes e os voluntários. Os participantes são Lucas Silva, Luiz Carlos, Caio Ferreira, Ian Fernandes e Luiz Henrique. E todos os voluntários das outras salas da escola do Rio Torante Ribeiro. A gente também queria agradecer a professora Inês e o Zelado Geraldo, que ajudou a gente nesse trabalho. Muito obrigado. Tchau, 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 aquele abraço. Tô meio confuso, né? Mas tudo bem, pode gostar. Que crise foi essa? Pode dar nós dois, procura, só nós dois. Vamos ver como a gente vai se achar.